O Evangelho de hoje, tirado do capítulo 25 de Mateus, apresenta a descrição por parte de Jesus do assim chamado Juízo Final. De fato, assim descreve Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Os da direita são benditos de Deus Pai, porque se preocuparam ao longo de sua vida com os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os marginalizados, os doentes, os presos, porque fizeram isso a um dos menores de seus irmãos e o fizeram ao próprio Jesus. Os da esquerda são malditos de Deus Pai, porque não se preocuparam ao longo de sua vida com os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os marginalizados, os doentes, os presos, porque não o fizeram isso ao próprio Jesus, uma vez que não o fizeram a um desses pequeninos. No juízo final, o que vai valer mesmo é o amor a Deus expresso no amor aos irmãos, com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.